É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Vou, traga o bumbum Atenticamente falando O pirico Mas tá tipo com Com a base Já é, fioce 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 Obrigado.